Fala rapaziada, hoje vai ser diferente o rolê, eu vou filmar tudo com o Iphone, que eu esqueci de pegar a câmera do Vertão. A gente tá colando lá pra Franco da Rocha, a gente já colou lá já, mas a gente filmou pouca coisa lá. Hoje a gente tá colando eu, o Ramon, o Marreta, vai fazer um rolê de skate e depois a gente vai ver se colando uma represa. Putz, que cima é um relógio, parece que eu tô pelado. Então vamos, vamos, vamos que hoje é só skate. Skate é alegria. Tem! Pra não cair nessa armadilha de ilusão, boto foco na família, na caneta, o que eu faço é transfusão, apertado no busão, missão e estúdio. Prelúdio dessa história que hoje eu conto com o Mike na minha mão, a dozinha... A represa aqui perto dá um tibu, né moleque? Vamos usar o Iphone, é prova d'água do Diego. Ah, esse aqui não é prova d'água não. Então é isso aí rapaziada, a gente vai dar uma nadadinha lá, dá uma refrescada na alma. E se pá, a gente vai... Ouça, Ramon, você nem viu, né? O cara, pertinho? Ah, tá quase. Vai, ô cuzão! É agridoce, convivo com a minha tosse, faço minha fé pra prosseguir nessa jornada. Se sua sina te domina, sua sina é seu obituário, seu sistema sempre acima, sua salvação no salário. Sem sentença, sem suspensa, e suor suga o sofrimento. Sinto sangue, sobe a sede, sem sombra, sol no cimento. É zona sul, show de louco aqui, ó. Eu duvido quem vai naquela rocha ali, ó. Uma retinha falou que vai. Nossa, tô até vendo onde eu vou ficar aqui depois. Ó, tem castilinho aqui. Ó o cara, aventureiro. Richard e seus maps. Marretinha, cê quer o guia do bote aí? Marretinha... Uou, colocou! Jesus amado! Quase caí! Ó o que a gente achou. Uma pantola humana! Caralho, alguém vai pisar lá. Ramon vai pisar. Capostar quanto? Mano, só pisar na terra, caralho. Marretinha, que cagou. Falou que foi marcado território. Marretinha marcou território pra nós voltar depois. Nossa, eu vou acabar caindo essa porra. Mano, aqui é esse doido. Pode ser que é lá embaixo, né? Pô, onde cê tá subindo, mano? Pô, já cansei, já. Ih, cê tá louquinho pra chegar lá, né? Cara, que porra é essa, mano? Pisaram na merda? Quem foi que pisou? Falei que alguém ia pisar na merda? Ele ainda falou, eu acho que é uma folha na volta. Ele pisou pra ver se era uma folha. Quem foi? Nossa, subiu uma arola, hein? Ih, mano, cê vai de treino, não vai pisar no meu carro, não. Cuidado aí, caralho. Vai, mano. Só cai. Nossa, subiu. A cena te domina, só assina seu obituário Seu sistema sempre acima, sua salvação no salário Sem sentença, sem suspensa, e suor suga o sofrimento Sinto sangue, sobe a sede, sem sombra, só no cimento É zona sul, show de horror, tipo Sodom e Gomorra E os vagabundo tem neurose patológica Sou cria de belo ori real, do inferno ao céu Tá treta demais pra pôr em tese sociológica E a lógica é pau pra ti Vem, desce E o corre que te faz tá aqui Oxe runs on my feet, bitch Oxe runs on my feet, bitch Oxe runs on my feet, bitch Easy boost na mira, onde a artista vende droga Na contenção dos tiras, elas querem Gun, ice, gun, off Mercenário é só fumado, importado, gush, life, drunk Se depender de mim vai fumar X vídeo, pessoal, acompanha aí o nosso canal Xvideos, xvideos.com Você acessa, você vê os vídeos nossos lá nesse canal? Ó, se chegar na sua casa, nós também Ô, repenando xvideos Skate game Pode fumar É nóis, bate aqui então Vai, dropa então, vai Cuidado com o reggae, pei Cuidado com o reggae, pei Pedalada pra nóis Oxe runs on my feet, bitch Retro Jordan na mira Onde a artista vende droga Na contenção dos tiras Oxe runs on my feet, bitch Ermex raro na mira Só nu vai pra grupo irmãozinho Também morre quem atira Oxe runs on my feet, bitch 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 Tênis de corredor Pra não chegarmos atrasado Sempre estamos à frente Eu nos bailes de corredor Cowboy corredor Tentam nos parar Tipo Vanderlei e Cordeiro Mas somos leões Ouço rugir Não dão no couro Me destraem Ouço rugir É, louvando balada e puço Imagina eu como o Dibaguchi Eu pulo a disque Ele diz que voador Tão sempre viajando Eu Easy Boost Eles boscam Tão sempre se cagando Trabalho em pôr que compro e réplica Todo meu look eu vou triplicar Andam dia a dia Andam só um superstar The John Gallstar Tudo que eu faço é de brilhar Mercurial sem CCR7 A bola vem, cês não domina Nós tipo top Eles top Yeah E a canhota assassina Dois, três shows pra comprar Tênis não trampam Querem ser James Brown Como velhos são CNs Braus De qualquer forma o futuro é nós descalços Who she runs on my feet bitch Who she runs on my feet bitch Who she runs on my feet bitch São vários que chegaram só pra apertar minha mão Vai nas minhas costas, reza pra não estupressar Tá normal, sempre vem uma fã de fusão Que tá querendo meu fio, só que eu acabei de começar Tá fácil não, né doido? Tô aqui tal, moro de concreto Ló que não vem de papo, puto Que minha bucket jab direto Push runs on my feet, bitch Easy boost na mira O artista vem de drawer Na construção, mistira Push runs on my feet, bitch Olá rapaziada, então isso daí foi o rolê lá em Franco da Rocha Vivencinha da hora, colamos na cachoeira Na cachoeira não, é uma represa, né Represinha de mariporã, deram um rolê de skate E é isso daí, eu queria falar também pra vocês aí Da nossa marca aí Marca minha e do Vertão que a gente lançou aí Bravo Vandals, pra você que não conhece O link vai estar aqui na descrição Da nossa lojinha, queria agradecer aí A MXC também Pela força aí que deram Qualquer boné lá na MXC Se você usar o cupom de desconto Diego Cueca Você vai ganhar 60% Dos bonés deles Entendeu? Tem os nossos lá também Mas só que o nosso tá 80 contas Então não tem como você usar o cupom de desconto Senão os caras saem no preju Demorou? Qualquer boné lá da MXC também 60% de desconto se você usar o cupom Diego Cueca O link dos caras tá aqui embaixo O link da nossa lojinha da Bravo Tá aqui embaixo E agora o Vertão vai Vai lançar um Umas fotos aí Da nova coleção da Bravo Demorou? Das camisetinha naipe E os bonezinhos também já tá vendo, hein? Aba curva Tem esse daqui também Demorou? E tem mais outro Tem mais um outro modelinho de boneco Que eu não sei aonde tava, viu? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima, hein? Tamo voltando agora a milhão Vídeo toda semana, hein? Vamos ver? Será que vai? Será? É nóis Três de nós na mira Só não vai pra grupo, irmãozinho Também morre quem atira Oh, she runs on my feet, bitch 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 Obrigado.